Alô, 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 torcida colorada, saudações pra todo mundo aqui no canal, tudo bem com vocês? Um frio de rachar, galera, não tá fácil, tô aqui com a minha camisa de goleiro, né? Essa camisa aqui é do tempo do Tafarel, é claro, né? Mas também Ademir Maria, utilizou ela, uma vez o Ademir tava vendo o canal e me disse aqui, Nando, essa camisa era a que eu usava, então também, grande abraço aí ao goleirão Ademir Maria, que também honrou o manto, né? Gente, esse é o canal de colorados, então tu que não tá inscrito, te inscreve aqui no meu canal, tá o canal do Nando, canal agora já há alguns meses, canal de colorados e bombando, desde que a gente revelou e que passou a focar no Inter, né? Mostrando a força da torcida do Internacional. Gente, eu conversei com o Fernando Carvalho agora à tarde, ele não quis gravar entrevista, eu conheço ele, tá? Um momento assim de crise, de coisa e tal, ele não faz, não quer dar entrevista, gosta de dar entrevista quando tá tudo tranquilo e tal, então esse não era, eu tinha certeza, mas eu de qualquer forma acabei conversando com ele, vou relatar pra você sobre isso e também a indignação do empresário do Bernabéi, tá? É, o Bernabéi quer ficar, essa é a informação, independente de Avellaneda, que é ele, diz que ele quer ficar. Bom, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, tá certo? Deixa eu lembrar pra vocês que esse canal aqui tem o apoio da Reurbane, Reurbane que é líder em regularização fundiária no Brasil, você que tem um trechamento, aí uma casa, um terreno, mora em algum local assim que você não tenha regularização, o papel, né, o documento que diga ali, o registro de propriedade que é realmente seu, pois esse é o trabalho que a Reurbane faz, regularizar toda a sua área pra lhe dar, né, o registro do imóvel, aquela matrícula tão sonhada. Então, entre em contato com a Reurbane, você que tá precisando, é serviço, olha, tanto área rural como muitas áreas urbanas também, o pessoal tá na mesma situação e a Reurbane trabalha exatamente com essa área, são mais de 15 mil matrículas, tá, já conseguidas aí recentemente, isso envolvendo Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Regularize seu imóvel, conheça o Grupo Reurbane, líder em regularização fundiária, mais de 15 mil matrículas entregues no Sul, contato pelo WhatsApp 51 9 8488 52 94, Grupo Reurbane, desde 2007, regularizando sonhos. Bom, gente, houve um encontro do atual presidente Alessandro Barcelos com o ex-presidente, campeão do mundo, da Libertadores, né, Fernando Carvalho, e é claro, despertou curiosidade em todo mundo, né, no momento de crise, Barcelos vai encontrar com o Fernando Carvalho, não são do mesmo grupo político, né, o que, qual teria sido o assunto? Primeiro que eu acho muito correta a postura do atual presidente Barcelos de conversar com todo mundo, né. O presidente Fernando Carvalho, independente de grupo político, ele tem uma história no Inter que ninguém retira. Os títulos do Internacional, enquanto ele tá à frente do Inter, são os maiores da história do Inter. Então, isso ninguém vai retirar dele. Então, é sempre um cara importante, vai ser sempre um cara a ser lembrado e a ser consultado, por que não, em algum momento, né, que seja preciso da sua experiência, enfim, não significa dizer que vai lá e ele vai dizer, tem que fazer isso e todo mundo vai fazer, não, mas ouvir, né, buscar, eu acho que tem que se fazer isso, sim, ainda mais em experiências vencedoras, certo? Então, esse é o primeiro registro, mas o assunto, tá, fui perguntar pro Fernando Carvalho, é claro que eles falaram de futebol, afinal de contas, são dois homens, né, um atual presidente, o outro ex-presidente do Inter, como é que não vão falar sobre o Inter, sobre futebol, mas a pergunta que eu fiz, o presidente era sobre, né, oficialmente, né, o que que, qual foi a conversa, qual o motivo do presidente Alessandro Barcelos ter, é, marcado esse encontro, né, com o Fernando Carvalho. Aí o presidente me respondeu assim no WhatsApp, ó, o presidente Barcelos, né, tá procurando todos os presidentes para expor um projeto para lançamento de debêntures que pretende fazer, vai expor perante o conselho também. Ah, e eu disse, tá bom. E aí perguntei, gostaste, né, do que, do que foi apresentado? E me disse assim o Fernando Carvalho, foi muito rápido, estou desatualizado em relação à legislação, mas a ideia é reduzir o custo financeiro da dívida do Inter, tem que ver melhor. Enfim, né, ele deve ter feito uma, a ideia, reduzir o custo financeiro da dívida, um programa que será apresentado junto ao conselho e já foi colocado, né, ao Fernando Carvalho no dia de hoje para que ele tomasse conhecimento dessa, dessa proposta. Esse foi, né, essa foi assim, digamos assim, o mote principal, né, a base, né, do que, o motivo que gerou a chamada de Alessandro Barcelos para conversar com Fernando Carvalho, né, claro que depois eu perguntei, presidente, pode conversar, pode falar comigo uns minutinhos do meu canal e eu já sabia que ele ia responder isso, porque não é do feitio dele, momento de crise se manifestar. E ele respondeu assim, Nando, Nandão, acabei de negar uma entrevista na Gaúcha e na Guaíba, se eu falar contigo, terei que falar com todos, não gosto de falar no meio de crise ou pré-crise, deixa dar uma melhorada e marcamos. Abraço, tal, ficamos pra, de falar em outro momento. Eu conheço, é a postura em geral do, 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 do presidente Fernando Carvalho, quando a situação tá meio assim complicada, ele não gosta de se manifestar, mas esse foi o assunto, gente. Uma questão que hoje, né, é, é, é grave, que é assunto de todo mundo, que é a questão financeira dos clubes e mais do que, é, diminuir déficit, mais do que isso e aquilo, é capacidade de investimento em futebol pra ser competitivo, porque a gente tá vendo aí quem ganha, quem tem mais dinheiro, é quem investe mais, quem bota mais, é, 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 é uma exceção quando não é o mais rico que ganha, mas em geral é os que botam mais dinheiro, veja o que é que vem ganhando nos últimos anos do futebol brasileiro, é Flamengo, é Palmeiras, é o Atlético Mineiro que também investiu, né, o Fluminense ganhou uma Libertadores agora, é verdade, mas não tá assim no patamar, mas investiu, né, fez um grupo caro, né, então em geral é assim, quem bota dinheiro, quem investe, tem os melhores resultados, é, no mundo todo é assim, no mundo todo é assim, e, e, então é, é, a solução de tu ter, não só um clube viável, salários em dia, todo mundo, mas um time competitivo, onde o Inter possa sempre entrar em competições, né, com a possibilidade de competir pra ganhar, então essa é a, é, 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 é o grande desafio da questão financeira, bom gente, sobre questão aí de reforços, saídas e chegadas, o Hugo Malo tá saindo, tá, todo mundo já sabe, o Maurício já foi, e se dizia que tava, ou pelo menos o anúncio de que tava saindo, ou deve sair, o Bernabéi pode ainda sair, a janela tá aí, ao interesse do Independiente de Avejaneda, que ele sai, né, o empréstimo que ele tem aqui, seja colocado lá pro Independiente, ele vai jogar lá, já que aqui ele não tá sendo aproveitado, hoje o, o repórter Simon Bianchini conversou à tarde na Rádio Gaúcha, o Simon da Gaúcha conversou no Hoje nos Esportes, programa que eu muitos anos apresentei, hoje meu irmão Luciano Perico apresenta, o Simon, hoje acho que era o Diori que tava apresentando até, mas enfim, não interessa isso, interessa o que disse o Simon, ele conversou com o empresário do Bernabéi, deixa eu ver aqui o nome do cara, Juan Cruz Olerno, tá, e perguntou pra ele se ele sabe o porquê que o Bernabéi não joga, olha o motivo, porque desde que ele foi contratado, ele jogou uma partida só, e até quem viu gostou, eu fui um dos que vi, achei, opa, né, o cara tem um potencial ofensivo interessante e tal, e aí o Simon perguntou pro cara, ô Juan, porquê que não joga o Bernabéi e tal, e ele, saiba um relato, que ele até respondeu meio irritado, né, dizendo assim, e como eu poderia responder porque ele não joga, tipo assim, como é que eu vou saber, pergunta pro Cudê, né, alguma coisa assim, né, mas essa foi a resposta, e na sequência a ideia não, não, não prosseguiu muito no papo do negócio com o Independiente e a Vejaneta, dizendo que, em princípio o Bernabéi quer permanecer jogando no no Internacional, sei lá, sei lá se vai permanecer ou não, mas se for pra ficar e não ser utilizado, o técnico não quer ele, é melhor o Bernabéi cuidar da vida dele, porque parece que tá claro que o Cudê não quer colocar o Bernabéi em campo, então que ele vai jogar em algum lugar, se tem a proposta do Independiente, sei lá, né, tem que ver, questão financeira, tudo, mas pelo menos vai jogar, né, pelo menos vai jogar. Ainda sobre juventude, tá, o Roger não vai ter a zaga, ainda sobre juventude, não, mas ainda sobre futebol, sobre jogar, que é o jogo Inter-Juventude de amanhã, jogo que vai decidir muita coisa no Inter, o Danilo Bosa e o Zé Marcos, a dupla de zaga do Juventude tá fora, então o Roger vai ter que botar aí uma, uma, uma outra dupla, ou seja, a zaga titular do Juventude não vai estar em campo no jogo de amanhã no estádio Beira Rio, tá certo? Sobre reforços, gente, a gente não tem nenhuma grande informação, a não ser os dois que saíram. A notícia de hoje é que o André Ramalho, zagueiro que o Inter tava manifestando interesse, estaria acertando com o Corinthians. É a notícia que tá dando aí o portal UOL, saiu na CNN também, né, que estaria praticamente fechado com o Corinthians. O Inter não tem nesse momento nenhum anúncio, assim, ou pelo menos nenhuma novidade em relação a reforço, né, e o foco agora, é claro, é o jogo de amanhã no Beira Rio e a necessidade que tem total o Internacional de ganhar do Juventude. Tá certo? É isso, gente. Vamos falando por aqui, se curtiu, dá um like, tá? Se não curtiu, dá um like também, que ajuda, tá? Compartilha esse vídeo, comenta, gosto muito quando vocês comentam, tenho acompanhado sempre a opinião de todos aí, que esse debate é que é importante, tá certo? E lembrando que esse canal tem sempre o apoio do Grupo Reurbani, líder em regularização fundiária no Brasil. Tá certo? Muito obrigado pra todo mundo aí, vamos lá, a gente vai se falando, se proteja, porque tá um frio de rachar. Tchau, tchau, até mais. Regularize seu imóvel. Conheça o Grupo Reurbani, líder em regularização fundiária. Mais de 15 mil matrículas entregues no Sul. Contato pelo WhatsApp 519-8488-5294. Grupo Reurbani, desde 2007, regularizando sonhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto